Muito bom dia, vamos iniciar os trabalhos desta manhã. Magnífico reitor da Universidade do Algarve, Magnífico reitor da Universidade de Aveiro, Magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Excelentíssimo Sr. Cónsul-Geral do Brasil, Eifaro, Excelentíssima Sra. Representante do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, Excelentíssima Sra. Cónsul-Geral Adjunta do Brasil, Eifaro, Excelentíssima Sra. Coronadora-Geral do Programa PRI, Excelentíssima Sra. Representante da Capos e de Candidaturas Internacionais, Excelentíssimo Sra. Cónsul Honorário do Brasil no Algarve, Excelentíssima Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Faro, Excelentíssimo Sr. Presidente da Região do Turismo do Algarve, Excelentíssimos representantes das Universidades Brasileiras e Portuguesas, Excelentíssimos coordenadores do Programa PRI, Caros colegas, meus senhores e minhas senhoras, Muito nos honra acolher esta segunda reunião geral de coordenadores do Programa de Licenciaturas Internacionais 2012-2013. Esta reunião de dois dias dará oportunidade aos seus participantes de se conhecerem, esclarecerem as suas dúvidas, conhecerem um pouco mais sobre o sistema do ensino superior europeu e também conhecerem esta jovem e dinâmica universidade de cerca de 33 anos, integrada numa cidade histórica, rodeada de uma beleza natural e vulgar. O primeiro dia da reunião será dedicado especificamente ao Programa de Licenciaturas Internacionais, suas regras e dinâmica, enquanto que no segundo dia foi nossa preocupação apresentar temas informativos ligados ao ensino superior europeu. Assim, o primeiro tema amanhã apresentado será sobre o processo de bolha e o ensino europeu atual, onde se falará de aspectos essenciais para a compreensão deste processo, focando questões de interesse ao Programa PRI, como seja o sistema de créditos europeus, os célebres ECTS. O segundo tema de amanhã será sobre o multilinguismo e o ensino superior, um tema atual e presentemente muito debatido na Europa e ao qual convidamos todos a participar. Uma universidade é difícil de ser apresentada, pois, para se conhecer uma universidade, esta tem de ser vivida. Como não há tempo de convidar os ilustres participantes desta reunião a viver a nossa universidade, optamos por planear visitas temáticas aos nossos dois maiores campi, o Campos de Gambelas, onde estamos hoje, e o Campos da Penha, no centro da cidade de Faro, onde estaremos amanhã. A intenção destas visitas era não só dar oportunidade de visitar espaços ligados às áreas do Programa PRI, mas também dar oportunidade aos colegas brasileiros e portugueses de conversarem e trocarem informações e ideias. Por um dia, teremos amanhã um evento social, que esperamos ser de vosso agrado, não só pelo convívio, mas também pela apresentação de uma das belezas naturais desta região, o Parque Natural da Ria Formosa. Sobre o evento social, não posso deixar de agradecer ao Consulado-Geral do Brasil e à Região do Turismo do Algarve, a quem devemos a sua concretização. Aproveito para agradecer também à Câmara Municipal de Faro pelo apoio prestado na cedência do seu autocarro para o transporte dos participantes. Para que possamos desfrutar em pleno deste passeio, esperamos que o tempo ajude, mas desde já pedimos a todos que amanhã venham com roupa mais informal, mais quinte, e se tiver uma capa para a chuva, pelo sim, pelo não, é melhor trazerem, porque as previsões não são das melhores. É a única coisa que não conseguimos controlar, é precisamente a natureza. Infelizmente, ainda não. Para terminar, agradecemos mais uma vez a presença de todos, desejando que estes dois dias sejam bastante produtivos e que tudo seja de vosso agrado. Vamos passar um pequeno filme para apresentar, para conhecerem um pouco, a nossa Universidade, a Universidade do Algarve, filme que foi realizado pelos estudantes da Universidade do Algarve. Muito obrigada e um bom trabalho. Bom dia a todos. É um grande prazer ter uma uma plateia tão preenchida para um programa, para este programa. Eu queria começar, claro, por saudar o meu colega e amigo, professor João Guerreiro, reitor desta Universidade. Muito obrigado pelo acolhimento. Também o senhor cónsul, que aqui representa a Embaixada do Brasil e Portugal. Senhor cónsul, muito prazer em ter o cá as agentes e amigas do lado do Brasil. Eu posso pôr o modo aula, mas depois ouvem demais, fogem de todos. Portanto, eu dizia uma saudação primeira e inicial para o meu colega e amigo, reitor da Universidade do Algarve, professor João Guerreiro. Muito obrigado por este acolhimento e por pôr de pé esta sessão tão preenchida, como eu dizia. Também uma situação muito especial ao senhor cónsul, que aqui representa o senhor Embaixador do Brasil e que tem sido instrumental no porto de pé este programa e outros programas de cooperação com o Brasil. Claro, estas coisas fazem-se porque há campeões e os campeões aqui são, neste caso, campeãs. Primeiro que tudo, a professora Rossana, que é, de facto, a campeã deste programa, a professora Rossana Valéria de Sousa e Silva, da Universidade do Brasil, da Universidade da Brasília, da UNB, como eles dizem, mas também a Andréia, a doutora Andréia, que aqui representa a CAPES, que é a patrocinadora da iniciativa. Também os restantes membros da mesa, uma associação muito amiga. Bom, eu estou aqui, gostava de dizer quatro ou cinco coisas, essencialmente balizadoras do que se passa. Primeiro, a minha presença é essencialmente simbólica, no sentido de que sou o coordenador nacional para este programa e para as relações com o Brasil no âmbito do grupo, que aqui represento. Portanto, uma mensagem também, trago uma mensagem ao Sr. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas para os colegas todos sobre esta iniciativa. É também uma presença de grande agrado. Estamos aqui no programa de licenciaturas internacionais, mas deixem-me apenas dizer, porque talvez nem todos percebam da dimensão do que está a passar, nós temos atualmente mais de 3 mil estudantes brasileiros em Portugal. Estou a falar do PELI, claro, mas estou a falar também do Ciências Sem Fronteiras, temos 1.500 no Ciências Sem Fronteiras graduação sanduíche, mas depois temos cerca de 850 na pós-graduação no doutorado sanduíche, no doutorado pleno, em bolsas de pós-doutoramento e também em intercâmbio de investigadores e ainda em estágios, alguns em estágios. Portanto, se a isto somarmos as centenas que todos sabemos do Programa de Licenciaturas Internacionais, chegamos a este número, repito, um número fantástico de mais 3 mil estudantes brasileiros neste momento a estudar em Portugal e adivinha-se pelos editais já lançados que este número vai inclusive aumentar porque o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos também aderiu ao programa e portanto vai ter um edital próprio. Portanto, isto mostra a dimensão do programa e eu tenho que deixar esta palavra de grande agrado por este facto. Uma palavra também de regozijo pelo facto de o que tem acontecido tem acontecido praticamente sem problemas. Quer dizer, eu acredito que alguns problemas que possa ter havido não me chegam a mim são resolvidos logo em sede própria mas eu a impressão que tenho e as notícias que tenho é que de facto têm sido um programa ou têm sido programas que têm decorrido num clima de grande naturalidade que também não é surpreendente face àquilo às pessoas envolvidas ou seja portugueses e brasileiros. uma nota está aqui o senhor consul e eu queria aproveitar estas estas coisas fazem-se sempre com certeza com as universidades com a CAPES com o CNPq na primeira chamada de Ciências Sem Fronteiras com o grupo Coimbra de Universidades mas com as universidades portuguesas como disse mas faz depois também com muitas outras pessoas que facilitam a existência do programa e a existência do programa sem problemas ou da melhor maneira possível. Portanto, a Embaixada do Brasil uma nota para a Embaixada do Brasil que tem sido como eu já tinha dito instrumental também no Porto Pé o programa o Ministério de Negócios Estrangeiros Português a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação a Secretaria de Estado da Imigração e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras todos eles têm trabalhado para em particular agilizar esta questão dos vistos e todas as questões relacionadas com a vinda e a estadia dos nossos amigos brasileiros para Portugal portanto, isto é um trabalho que prossegue neste momento a um grupo de trabalho com o Conselho de Reitores com o Alimento dos Conselhos de Reitores e da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras portanto, no sentido de que o que já vai correndo bem possa ainda vir a correr melhor no futuro uma nota final ou quase final para dizer que fazem bem os estudantes brasileiros em vir para Portugal o sistema e estão a vir como disse há apenas um país que tem neste momento mais estudantes brasileiros que Portugal que é os Estados Unidos os Estados Unidos são um único país portanto, nós no total batemos todos os outros países incluindo a França relativamente a qual há uma grande tradição de intercâmbio de estudantes é verdade que a França ainda tem mais estudantes de doutoramento de doutorado que Portugal mas nos números globais Portugal é o segundo país como disse a seguir aos Estados Unidos mas dizia fazem bem o sistema o Unistado Português é um sistema com muita qualidade é um sistema que tem um conjunto de universidades que aparecem sistematicamente nos rankings internacionais é um sistema que trabalha cada vez mais inserido em redes nacionais e estrangeiras nós trabalhamos com redes estrangeiras mas também trabalhamos muito entre nós só para dar um exemplo há vários doutoramentos que a Unistado de Aveira e a Unistado de Algarve partilham por exemplo e é um sistema que tem um número crescente uma presença crescente internacional portanto temos várias universidades que tem mais de 10% de estudantes são estrangeiros portanto é um sistema e também com muitos professores com muitos investigadores estrangeiros portanto é um sistema fortemente internacional portanto dizia eu acho que há razões para razões de substância da qualidade do sistema que a somar aos outros que todos conhecemos à língua à cultura ao clima e à gastronomia portuguesa que diria eu justificam esta presença entre nós dos nossos amigos brasileiros dos tantos brasileiros e que queremos continuar a acolher da melhor maneira possível fazendo da sua estadia aqui um grande sucesso desenvolvimento pessoal e também de desenvolvimento académico muito obrigado a todos Bom dia a todos os presentes eu gostaria de cumprimentar e ao mesmo tempo já agradecer imensamente ao magnífico reitor da universidade do Algarve o doutor João Guerreiro pelo acolhimento esta reunião a segunda reunião do ano acadêmico 2012 e 2013 do programa de licenciaturas internacionais agradeço agradeço ao reitor doutor Manuel Assunção ao mesmo tempo em que o cumprimento agradeço pelo apoio que tem dedicado as iniciativas do governo brasileiro especificamente ao desenvolvimento e a expansão do programa de licenciaturas internacionais em Portugal e cumprimento também o consul geral do Brasil no Algarve o senhor Manuel Inocêncio cumprimento a chefe da divisão de temas educacionais do ministério de relações exteriores do Brasil a conselheira Almerinda que tem sido uma importante parceira apoiadora incansável das ações que o governo brasileiro tem implementado no que diz respeito aos projetos de cooperação internacional especialmente aqueles voltados para a internacionalização das universidades brasileiras gostaria ainda de cumprimentar a minha colega coordenadora de candidaturas internacionais da CAPES a senhora Andréa Germano a CAPES como já foi dito é a promotora e a financiadora do programa de licenciaturas internacionais e para mim especialmente é uma honra e ao mesmo tempo uma alegria ver concretizado esse projeto pensado há poucos anos atrás sobre o qual terei a oportunidade de falar breve na próxima etapa do nosso encontro aqui na Universidade do Algarve então eu gostaria de agradecer aqui a Andréa que representa neste momento a CAPES agradecer por todo o apoio que a CAPES tem dedicado à consolidação do programa de licenciaturas internacionais agradeço a professora doutora Tereza Borges e estendo esse cumprimento e agradecimento a toda a equipe da Universidade do Algarve e o empenho dedicado na organização deste encontro do programa de licenciaturas internacionais e finalmente agradeço a todos os presentes representantes do governo de Portugal aos representantes das universidades portuguesas os professores e coordenadores envolvidos com o programa de licenciaturas internacionais que tanta dedicação tem demonstrado ao longo desses três anos de desenvolvimento do programa nas diferentes universidades agora nas diferentes universidades portuguesas um trabalho que foi iniciado como já tivemos oportunidade de falar enquanto um projeto piloto com a Universidade de Coimbra Agradeço aos nossos coordenadores institucionais das universidades brasileiras assim como a outras autoridades das universidades aqui presentes vice-reitores pró-reitores que tem acompanhado de perto o andamento do programa de licenciaturas internacionais aqui encerro estas minhas primeiras palavras de saudação e agradecimentos a todos uma vez que terei a oportunidade de falar sobre o programa na etapa que se sucederá após o nosso intervalo mais uma vez os meus mais sinceros agradecimentos porque sem o apoio de todos os senhores e senhoras e a dedicação que tem sido empreendida pelas universidades brasileiras e portuguesas e o apoio dos segmentos governamentais nós não teríamos a condição de ver não somente a implementação mas também a continuidade do PRI do nosso PRI muito obrigada a todos bom dia a todos é muito bom estar em Portugal novamente principalmente pelo programa de licenciaturas internacionais eu gostaria de agradecer ao reitor João por estar nos recebendo aqui hoje e proporcionando com certeza um evento com a qualidade de sempre que vocês sempre recebem a gente muito bem gostaria de agradecer aos nossos representantes do MRE que do Ministério de Relações Exteriores a conselheira Almerinda nossa parceira em outros programas como a Rosana já havia dito e que sempre nos apoia nos ajuda quando a gente tem qualquer problema para ser resolvido ao embaixador Manuel obrigado pelo senhor ter vindo aqui e com certeza vai ser muito importante gostaria de agradecer ao reitor Manuel também que é nosso parceiro não só no PRI mas no programa Ciências em Fronteiras que hoje é o grande programa é o carro-chefe tanto da Capes quanto do CNPq gostaria de agradecer a Rosana que enfim criou e implementou e lutou por esse programa eu acho que que assim a gente tem que realmente reconhecer o seu trabalho Rosana agradeço eu diariamente a gente se fala bastante eu sei o quanto ela está preocupada com cada projeto com cada aluno então cada vez que um coordenador manda um e-mail para ela ela prontamente já tenta resolver então muito obrigada pela sua dedicação Tereza obrigado também você e sua equipe por estar nos recebendo aqui hoje eu gostaria de falar que a Capes inclusive eu não tenho nenhuma não vou fazer nenhuma apresentação porque eu estou aqui para ouvir vocês essa é a intenção da minha vinda porque a gente está fazendo um novo edital do PRI ele já está quase fechado mas eu não quis lançá-lo antes para que eu possa conversar com vocês escutar as dificuldades o que vocês acham que seria interessante colocar então a gente vai ter essa oportunidade à tarde de trocar essas informações e poder melhorar ainda mais o nosso edital então eu preciso escutar vocês então hoje à tarde a gente vai aproveitar esse tempo e para fazer um edital mais ainda mais encorpado vamos falar assim eu agradeço a presença de vocês e também gostaria de falar que o PRI que a Rosana acho que acabou a gente vai falando o PRI ele está tão consolidado tem tido tantos resultados bons que a Capes quer expandi-lo para mais oito países ou seja porque vocês estão fazendo um bom trabalho que a gente vai poder fazer essa expansão então eu agradeço a vocês e à tarde a gente conversa mais um pouquinho obrigada muito bom dia a todos é sempre bom e estimulante falar para uma plateia de educadores não é mas antes de qualquer outro comentário o meu agradecimento a Universidade do Algarve na pessoa do seu reitor doutor João Guerreiro a vice-reitora da qual já tenho o privilégio de conhecer desde o Brasil toda a equipe da Universidade do Algarve que é nossa generosa anfitriã o nosso reitor da Universidade do Aveiro o doutor Manoel Assunção e também o prazer de estar entre colegas e amigos que são o embaixador Manoel Inocêncio de Lacerda Santos que é o nosso cônsul geral aqui no Faro e a nossa cônsul adjunto conselheira Elda Álvares que me tem tem sido muito generosos comigo gostaria de agradecer nesse momento especialmente a professora Rosana Valéria que se vocês não sabem foi quem idealizou o Pli foi ela quem criou o Pli e eu sou testemunha testemunha dos seus primeiros projetos a respeito do tema e a CAPES também sabe disso a professora Andréa Germano conhece também o assunto e sabemos que devemos esse programa tão estimulante a vontade enorme a tenacidade e a e a realmente a experiência da professora Rosana Valéria a ela nós devemos esse programa que nos reúne hoje hoje que nos dá hoje a oportunidade de celebrar internacionalização de educação que nos permite celebrar um aperfeiçoamento da formação de estudantes brasileiros e eu acho que isso é já motivo para muita satisfação terei oportunidade mais adiante de conversar com os senhores sobre outros temas mas em princípio essa é a minha palavra inicial muito obrigada bom dia a todos eu queria começar por manifestar meus agradecimentos sinceros profundos por essa oportunidade de estar aqui associado de uma certa forma a este projeto em programa tão e tão importante cujo escopo e dimensão foi muito bem definida pelo professor Manuel Antônio Assunção o coordenador-geral do PRI em Portugal é a satisfação de estar também aqui em Faro no Consulado-Geral do Brasil para que tenham uma ideia eu antes até meados do ano passado era embaixador do Brasil em Jacarta que como sabem é o lugar mais próximo da lua que se conhece e a perspectiva de estar aqui em Portugal não só enfim entre pessoas tão amigas enfim tão gentis tão agradáveis um lugar muito mais próximo de casa e não me refiro apenas a geografia enfim me refiro a cultura a gastronomia o idioma que é quase o mesmo mas enfim é um prazer imenso estar aqui neste consulado nós inauguramos em abril do ano passado e temos tido enfim temos colecionado momentos agradáveis felizes e eu tenho certeza que assim continuarão eu estou muito satisfeito com a oportunidade que temos tido de manter estreita a colaboração com a Universidade de Valgarve a colaboração essa que continuará eu agradeço muito as palavras gentis que nos foram dirigidas ao governo brasileiro a embaixada do Brasil em Lisboa e ao consulado em si pelo professor Manuel Antônio transmissão esse é um estímulo maior para que continuemos a trabalhar nesse sentido eu sou então me resta agradecer e manifestar a minha extrema satisfação de estar aqui associado de uma certa forma a este programa muito importante muito obrigado a todos bom dia a todos é um prazer vê-los num dos auditórios da Universidade de Valgarve eu gostaria de dar as boas-vindas em primeiro lugar a todos os participantes neste encontro e uma especial saudação naturalmente aos participantes que se deslocaram de universidades e de instituições brasileiras para participarem nesta reunião de trabalho as minhas saudações dirigem-se ao senhor embaixador Manuel Inocencio Santos que está à minha direita que desempenha as funções de representante acreditado no Brasil de Valgarve e sublinhar que o consulado geral que abriu nesta cidade tem sido um elemento central de apoio à comunidade estudantil brasileira que escolheu a Universidade de Valgarve para prosseguir os seus estudos muito obrigado pela colaboração que nos temos estado não está próximo da lua mas tudo faremos para que esteja próximo do paraíso as minhas saudações são dirigidas também à senhora conselheira Almerinda Frente de Carvalho representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil às professoras Andréia Germano e Rosana Silva representação respectivamente da CAPES e do programa PELI e aos meus colegas reitores vice-reitores para os reitores que estão presentes com especial menção naturalmente para o meu amigo professor Manuel Assunção reitor da Universidade de Aveiro que tem desempenhado um papel relevante na aproximação dos sistemas universitários do Brasil e de Portugal gostaria também de citar a presença do senhor presidente da região de turismo da senhora vereadora da Câmara Municipal de Faro e do senhor consulador do Brasil no Algarve Damos corpo a uma comunidade que é constituída por cerca de 250 milhões de pessoas que fazem da língua portuguesa a sua ferramenta de trabalho cotidiano mas mais do que uma ferramenta a língua portuguesa é uma plataforma de cruzamento de culturas consolidada na história comum dos oito países da Cplp e de outras regiões que na atualidade estão integradas noutros países da África e da Ásia mas que mantêm traços comuns com as nossas comunidades a adoção de algumas produções agrícolas certos hábitos alimentares determinados padrões familiares onde se inclui o uso de nomes e apelidos culminando ainda com a afirmação dos diversos crioulos por esse mundo fora se mantêm ativos fazem parte do nosso património comum os números indicam que para além de constituirmos o quarto ou quinto idioma mais falado no mundo seremos um dos três únicos usados em todos os continentes o mais difundido no hemisfério sul o terceiro depois do inglês e do espanhol mais comum entre extra-europeus designadamente em África o quarto mais utilizado no Twitter e o sexto na internet no mundo da cooperação internacional a língua portuguesa é reconhecida como língua oficial de trabalho ou de documentação em mais de 20 organizações internacionais de caráter regional ou universal as colaborações cruzadas que os oito países da CPLP desenvolvem uns com os outros dão corpo a esta comunidade que pela análise dos países candidatos que nos têm batido à porta revela um potencial de afirmação que nos cabe defender e aprofundar é este propósito que nos leva a organizar esta reunião estamos num quadro de colaboração bilateral entre o Brasil e Portugal com o propósito de aproveitarmos as potencialidades dos nossos dois sistemas de ensino o número de estudantes de professores e de investigadores que cruzam o Atlântico para estadas mais ou menos prolongadas nos nossos dois países irmãos é notável naturalmente que a língua é o elemento central na promoção dessa aproximação mas julgo que devemos sublinhar a diversidade cultural e simultaneamente a sua convergência com o quadro que garante a nossa proximidade e a afinidade das nossas atividades o caso do programa sobre o qual iremos trabalhar nestes dois dias relacionado com as licenciaturas internacionais insere-se nas preocupações que todos nós temos de formar professores de alto nível para preparar a juventude e lhe transmitir os conhecimentos os princípios de cidadania as causas da solidariedade e as capacidades de intervenção criativa nas nossas sociedades é uma enorme responsabilidade que temos conseguido cumprir com labor com persistência e com estratégia os nossos governos têm nos últimos anos estabelecido de um elevado número de acordos que colhem um conjunto de desafios de cuja concretização responsabilizam a designada sociedade civil e em particular as universidades estamos prontos para esses desafios permitam-me que partir a um desses acordos por aventura mais recente trata-se do designado Plano de Ação de Brasília para a promoção da difusão para a promoção a difusão e a projeção da língua portuguesa adotado na Conferência de Chefe de Estado e Governo que se reuniu em Luanda em 2010 este plano aponta vários eixos dos quais evoco dois que me parecem mais convergentes com a agenda desta nossa reunião um desses eixos estabelece uma estratégia de promoção e difusão do ensino da língua portuguesa tanto no universo da CPLP como no seu fortalecimento como língua estrangeira conferindo ênfase especial à formação e capacitação de professores edição e difusão de materiais didáticos pedagógicos reforço da utilização das tecnologias de informação e comunicação quer no ensino presencial quer à distância um outro eixo que merece ser citado neste encontro ocupa-se da difusão pública da língua e sugere o reforço da cooperação na área das indústrias culturais o aumento da emissão de programação televisiva mundial em matéria de audiovisual em língua portuguesa o reforço de programas de formação educacional e a sua transmissão nos meios de comunicação de massa sublinhando a importância da realização conjunta de eventos culturais em países terceiros o programa está pois delineado interessa-nos agora impulsional e dar-lhe conteúdo e garantirmos que o interesse mútuo será assegurado neste quadro de cooperação que estamos a construir e a reforçar entre as universidades nos dois países gostaria finalmente de fazer uma breve referência a esta região que os acolhe o Algarve será talvez a região portuguesa mais cosmopolita e que durante muito tempo esteve funcionalmente diferenciada do reino de Portugal o nosso monarca mesmo quando dirigia o país a partir do Rio de Janeiro no início do século XIX assumia o título de reino de Portugal e dos Algarves deborçada no Mediterrâneo as suas relações principais e os seus fluxos fortes de pessoas de mercadorias de conhecimento e também de património simbólico faziam-se com as regiões da bacia deste mar intenso que é o Mar É Nostro o hábito de receber mercadores aventureiros poetas guerreiros navegadores cientistas perfetas e outros personagens marcaram esta região que de braços abertos está habituada a receber os visitantes espero por isso que nestes dois dias possamos dar prova da nossa hospitalidade e garantir que se sintam como se estivessem em vossa casa espero que a reunião seja o mais proveitosa possível e que permita atingir os resultados esperados bem-vindos pois à Universidade do Algarve Obrigado 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 Obrigado.